Olá, muito bem-vindos, está começando mais um programa Jean Rios Entrevista Simplesmente para todo o planeta sim, presença agradabilíssima segunda, é claro que tem, a minha convidada de hoje veio abençoar o nosso dia, ela canta desde os 3 anos de idade e desde então ela não parou mais, a sua carreira vem de vento em popa, ela está no oitavo CD que leva o título de pai, onde todas as faixas são da sua autoria e nós estamos recebendo hoje para bater um papo ao vivo, Jamile, bem-vinda, obrigado, por sempre topar os convites, viu? Com certeza, estou aqui, só me chamar. Você faz a obra mesmo, isso vale a pena destacar, porque é para falar para um, para dois, eu nunca vi você glamorizando a situação e eu acho que está aí todo sucesso mesmo, porque você faz de verdade. Graças a Deus por isso, eu não, primeiro que eu sei que é um prazer estar aqui com vocês, falando com todos vocês que estão nos assistindo agora, mas é para mim, eu sempre, minha mãe sempre me ensinou isso, desde que eu era, desde que eu comecei, ela falava para mim, olha, se tiver uma pessoa, se tiver mil pessoas, dez mil pessoas, você vai cantar igual, se não tiver ninguém, o Espírito Santo vai estar lá, vai te ouvir, então sempre, sempre foi assim, sempre tive isso na minha cabeça, então para mim não importa. Saiba que onde você está tem uma luz, tem algo diferente, é muito bom, obrigado. Bom, você que está chegando aí agora, o nosso programa de hoje recebe ela assim, em carne e osso, Jamile, quer perguntar, quer interagir ao contrário da TV, aqui na internet você pode ir em tempo real, manda sua pergunta aqui embaixo, ela chega ao vivo nesse aparelhinho chamado tablet, para a Jamile, que é vaidosa, linda desse jeito, hoje nós estamos sem retorno aqui no estúdio, né, então, mas a gente sabe que ela está super bonita, só vocês estão vendo a gente, exclusividade. Jamile, antes de começar a fazer qualquer pergunta, as perguntas que todo jornalista já fez, do começo da carreira, enfim, aquelas clichesentas e tudo mais, eu quero começar de forma diferente, tem muita gente que te conhece e uma forma, eu como fã também, uma forma que eu tive de apenas demonstrar um pouquinho desse carinho todo, que é tão coletivo e é tanta gente, eu escolhi alguns amigos do meu Instagram mesmo e da minha vida ali que eu convivo, que eu sei que são amigos seu também, e eu pedi um vídeo, diz que você estaria aqui no programa, eu pedi, galera, grava um vídeo aí para a Jamile, e aí eu queria te mostrar o que deu, como foi, quem foi. Nossa! Gente, tá tudo pronto aí? Você não vai conseguir ver, tá? Que pena, depois você vai ver, mas você vai ouvir. Tá bom. Bom, pode soltar aí. Oi, galera, eu sou a Vanessa Jackson, oi, Jan, oi, Jamile, tô aqui para mandar um beijo especial para minha amiga Jamile, dizer que eu tô morrendo de saudade, saudade de ouvi-la, saudade de cantar com ela, e parabenizar por esse sucesso, espero que você voe cada vez mais, e eu vou estar sempre no gargalo para te aplaudir. Um beijo enorme, eu amo você, um beijo para você ficar com Deus. Tchau, Jan, beijo, tchau. Oi, Jan, tudo bem? Tô aqui hoje para falar da Jamile, dessa querida amiga aí, que eu tenho um amor muito especial, ela que passa através da sua voz mensagens de Deus, esperança, carinho para as pessoas, mostram que é possível você acreditar em você mesmo, chegar onde você quiser, com muitas músicas suas, Jamile, se você já foi importante nas minhas formações, nas minhas competições, nas formações das minhas opiniões, que Deus continue para te abençoando, te dando essa garra e determinação aí que eu conheço que você tem, um super beijo do seu amigo Diego Hipólito, beijão, tchau, tchau. Chega de ficar dizendo que não é ninguém, usa essa fé que eu sei que você tem, que eu te faço um campeão, diga pra vida eu sou mais eu, diga pro alvo aí vou eu, campeão. campeão, vencedor, Jamile, quantas músicas lindas, quantas canções que fazem a nossa fé ter um estímulo incrível, maravilhoso e alcançar lugares que a gente só sabe quando realmente tem fé e quando a gente crê no Deus dos impossíveis, como você mesmo diz e que é o Deus que eu creio também. Eu vou dizer que apesar de termos saído do mesmo programa e de não te conhecer pessoalmente, tenho um carinho muito grande por você, porque suas canções muitas das vezes me estimularam, a sua atitude de ter participado do programa também me fez querer participar do programa e eu assim, mediante a tanta fé, a tanta confiança em Deus por conta das suas canções e de outras pessoas que também mexem com a fé da gente por um canal que é Deus, eu vou te dizer que eu tenho almejado caminhos alcançados, caminhos que eu nunca pensei em alcançar, sabe? Estar no Chile, na Espanha, estou indo para a minha quarta novela e eu sei que você é uma menina que participou do programa também, fez tudo isso, faz muito sucesso nos Estados Unidos, sabe? E eu ficava pensando, admirando você, eu falei, meu Deus, eu quero ser igual e assim, a gente só quer ser igual, as pessoas são vencedoras, e você é uma vencedora, você é uma querida, muito especial, quero te desejar tudo de bom na sua vida, sabe? E que Deus possa cada dia mais iluminar a sua família, os seus projetos e que você possa ser, como suas canções dizem, sempre uma vencedora. Você é muito especial, apesar de não te conhecer ainda, já te tenho no meu coração. Breve que eu estar com você, sabe? E te dar um abraço e dizer o carinho que eu tenho por ti. Meu nome é Dienes e quero dizer que no dia 1º, quero aproveitar a oportunidade, já que a gente está falando de coisa boa, de fé, que no dia 1º, tem 1º de outubro, sai o lançamento do filme Vai Que Cola, com o Paulo Gustavo e um grande elenco, minha música vai estar também nesse filme. Então, mas aí um motivo para eu comemorar e agradecer a Janine também por esses estímulos de fé que ela traz a todo o povo brasileiro e por aí, claro que ela não faz só sucesso aqui, faz sucesso na Europa, faz sucesso nos Estados Unidos. Que eu acho que simbolizam tantas e tantas. Que legal, não, fiquei feliz agora, eu não estava esperando mesmo. Não foi nada combinado. Mesmo, nada combinado. Mas eu quero deixar um beijo para eles, a Vanessa. Meu Deus, eu conheço a Vanessa faz muito tempo, muito tempo mesmo. Mas é uma benção, canta muito, né? Todo mundo sabe como ela, que voz, né? Vou falar o que de você, né, Vanessa? Pelo amor de Deus. Um beijo grande para você, obrigado pela mensagem. O Diego, que é o meu amigão, assim, tu não me contou, né, Diego? Pela coxa. Enfim, mas obrigado pela mensagem. E o Dienes, como ele estava falando, gente, eu não conheço ele pessoalmente, não, mas já vi muito, né, no programa. Obrigado pelas palavras, de verdade. Fico feliz e não sou tudo isso, não, mas Deus que é bom e me abençoa. E como você falou, ele tem me levado também a lugares que eu nunca pensei que eu poderia ir ou chegar. Mas muito obrigado, de verdade, pelas palavras, pelas lindas palavras. Obrigada. Mais, mas eu tive essa ideia de madrugada do nada e o único cúmplice foi o Walter. Eu falei, eu tive uma ideia aqui de madrugada, desculpa, eu me entubar. Olha, Walter. O que você acha de eu reunir alguns amigos próximos, assim, enfim, foi só uma forma mesmo de mostrar o quanto você está presente na nossa vida e o quanto é de verdade. Porque você deve ouvir muita coisa de linda, de maravilhosa, enfim, todos esses comentários. Mas é tão bom saber quando o seu trabalho faz parte da vida das pessoas e edifica a nossa vida. Eu acho que vai muito mais além do que a sua carreira, né? Sinal que a sua mensagem chega realmente e muda as nossas vidas. É muito gratificante. Eu sempre falo isso para as pessoas, elas não têm noção do quanto isso é bom, de quanto é bom a gente saber que as pessoas estão sendo tocadas ou abençoadas ou está servindo para alguém, para alguma pessoa, essa música, as músicas que a gente faz. Então, não tem preço. Faz tudo valer a pena, assim. Eu fico feliz de verdade. Jamile, vamos falar do CD, pai, que é uma oração, esse hino. Eu sou suspeito, enfim, fala para a gente do CD, do trabalho, todas as composições assinadas por você. É um momento muito especial na sua carreira, né? Eu imagino. É, esse, como você tinha dito antes, é meu oitavo trabalho e eu acho que, eu acho não, é o trabalho que eu mais participei, assim, de todos que eu já fiz até hoje. Eu compus todas as músicas, comecei a compor metade do ano passado, mais ou menos, e foi um grande desafio para mim, porque eu nunca tinha feito isso antes. Eu fazia algumas músicas, então, todo CD tinha uma ou duas músicas minhas, mas não um CD inteiro, né? É uma responsabilidade muito maior. E... E foi uma decisão sua de lançar esse... Na verdade, o Walter foi, assim, a pessoa ousada por Deus para me dar aquele estalo. É. Ele chegou para mim e falou, olha, mas por que você não faz as músicas todas do CD? Eu, como assim, Walter? É, ué, você não compõe? Você não compõe? Por que você não faz? Aí eu guardei aquilo que ele falou e... Eu resolvi botar em prática. Eu sempre fico de madrugada, eu não sei porquê, mas a madrugada, acho que é o silêncio. O silêncio, né? É, sei lá. E aí eu ficava de madrugada, orando e ficava lá no meu pianinho, lá, não toco muito não, mas me rio, gente. E pedindo inspiração para Deus, para que ele me guiasse e tal, porque eu não sabia muito bem por onde começar. E eu passei alguns meses, assim, compondo, passando várias madrugadas e no final dessas madrugadas, desses meses, eu tinha o projeto pronto e que no final eu nem acreditei que eu tinha conseguido compor as 12 músicas. Eu falo para pensar, gente, como deixar as coisas, né? É realmente uma dádiva, é uma bênção, né? É muito bom, assim. É uma dádiva mesmo. E é diferente você cantar a música que você mesmo escreveu e que outras pessoas fizeram para você cantar. É outra sensação, é outra coisa. Por exemplo, Jamile, pai, assim, a gente que já vê tudo pronto, com arranjo e se sente tocado, eu choro todas as vezes que eu ouço o pai, porque eu me sinto abraçado, como eu postei nas redes sociais. Eu queria saber, para você, como que é? Para a gente que só ouve, é um presente ter aquela sensação de estar perto de Deus, aquela voz maravilhosa, enfim, isso não precisa nem ressaltar. Para você, que é esse canal de bênção, você descreveu que se sente muito especial, mas como que é? Como que veio o pai, que para a gente parece fabricado, não saiu da cabeça humana, parece que veio direto, e veio direto do Papai do Céu, porque é muito perfeita. É, veio de Deus, assim. Meu irmão brinca e olha para mim e fala, não foi você que fez isso? Realmente, não fui eu. Parece que o apresentador quis dizer quase isso, né? Não foi. Mas, é, eu estava pensando em, eu estava meditando, estava lendo a Bíblia e estava, parei no 1 João 4, 18 e 19, que fala, o final desse verso diz que Deus nos amou primeiro. Então, eu fiquei pensando naquilo e pensando nisso, eu comecei a escrever a letra da música toda, assim, como seria... Como seria, é, como seria nós, como filhos, todos, né? Seres humanos, como filhos de Deus, fazendo uma declaração de amor ao Senhor. Nossa, como... E como, é, e ao mesmo tempo, como o que Ele, que Ele diria para nós, assim, o que Ele pensa de nós, assim. Então, eu fui fazendo, e assim que eu acabei de fazer a letra, eu fui desenvolvendo a melodia. Então, foi uma coisa, assim, contínua. Eu fiz durante, comecei uma parte numa madrugada e fui para outra, fui para outra, foi assim. E daí, tinha, no final dessas noites, tinha essa música, assim. Essa letra é uma adoração, né? Sempre que eu canto, é, é sempre que eu canto, eu não consigo terminar ela direito. Eu imagino. Sempre me toca muito, assim, de verdade. É impressionante mesmo. E é aquele tipo de música e de letra, né, que não... que indefere da religião. Independente. É uma adoração, é para você adorar a Deus mesmo, né? Independente de religião, o ser humano precisa de Deus. Precisa encontrar a Deus. Faz parte da gente, né? A gente é feita de corpo, homem e espírito. Então, o nosso espírito também... As pessoas esquecem disso, né? É. Acho que a correria do dia a dia faz as pessoas esquecerem disso, né? Então, a gente precisa ter uma conexão com Deus. Então, e eu fico feliz por isso, porque a música está rompendo as barreiras da religião, dos preconceitos e tudo mais. E as pessoas chegam até mim, nos lugares onde eu tenho passado, e falando exatamente isso, olha, aquela música me toca de uma maneira que eu nunca tinha sido tocado antes. Deus fala comigo de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Então, é maravilhoso. Você deve ter ouvido muitas histórias de cura, enfim, muitas histórias associadas ao teu trabalho, né? Tem alguma história que tenha te marcado muito, que você fala, meu Deus... Tem algumas. Especial. Tem algumas. Tem uma que eu sempre conto, que foi uma coisa que todo mundo viu acontecer mesmo. Eu fui cantar numa cidade em... acho que São Luís do Maranhão, uns anos atrás. E estava cantando Conquistão Impossível. E daí uma menina estava deitada numa maca na frente do púlpito e ela estava pele e osso, desenganada pelos médicos. Ela tinha tido uma complicação por um erro médico e ela estava defiando. Não andava mais, estava... E levaram ela para ir me assistir lá nesse dia. E daí eu comecei a cantar. Na metade da música, quando eu disse campeão, ela levantou, subiu, com os braços abertos, e veio me abraçar. E foi... foi meio que... parece que todo mundo parou naquele momento para assistir aquela cena. Ninguém acreditava que estava acontecendo aquilo, mas Deus faz acontecer milagres. Então, essa cena, assim, eu não vou esquecer nunca aquele dia. Foi uma coisa que todo mundo viu ali na hora acontecer. Então, foi maravilhoso. Que momento especial. Muito. Eu acho que é nessa hora que você fala assim, né? Acho que você se sente muito realizada. Eu sei que não tem glamour, louvar a Deus, ou servir a Deus, não tem nada disso. Mas são para poucas mesmo, né? São poucos escolhidos mesmo, ou que tem um dom. Enfim, acho que nesse momento que você se sente especial, abençoada, né? Em saber que o teu trabalho... Muito. Privilegiada de... Eu sempre agradeço a Deus de poder receber um dom como esse, né? Um dom de poder levar uma boa mensagem para as pessoas através da música, através daquilo que eu estou cantando. Então, é uma sensação inexplicável. Muito bom. Muito bom. Me emocionou, Jamile. Você que está chegando agora, estamos recebendo a cantora Jamile ao vivo aqui na internet. Muito legal a internet, porque você pode interagir em tempo real, como as pessoas estão fazendo aqui, mandando as suas perguntas, comentários, elogios e muito mais. Aqui embaixo, aqui em tempo real. Manda que chega aqui. Ó, tem mensagem aqui do Marcelo. Oi, Jamile. Foi um prazer te conhecer no sábado, em Alagoas. Amo você. Pergunta. Como você lida com os comentários desagradáveis em relação às redes sociais, enfim, na internet? Não, que legal. Olha, um beijo para o Marcelo. A gente estava... Esse final de semana a gente foi para Alagoas, uma cidade chamada Olho do Água das Flores. E esse menino, Marcelo, me acompanha já há muito tempo, só que a gente nunca tinha... Foi a primeira mensagem que chegou. Que bom. Um beijo para você. Foi muito bom te conhecer também. E obrigado pelo carinho de sempre. Eu sou uma pessoa muito tranquila, assim. Eu lido bem, assim, com críticas e com umas pessoas... Mas você recebe crítica? Meu Deus. Sim. Essa pessoa deve estar muito perturbada para parar o seu tempo e falar qualquer... Eu não consigo nem imaginar, juro por Deus. Aham, mas tem. Jura por Deus? Tem. Você recebe crítica? Tem. Tem. Não, mas eu sou como uma pessoa qualquer. A gente não agrada todo mundo, né? Normal. Mas pelo amor de Deus, gente. Não tem como falar isso daqui e você... E aí, eu sou tranquila. Quando você volta e meia, tem gente que vai lá e fala um monte de coisa. Eu não quero nem saber desse assunto, porque eu fico indignado. Falar de Jamile, não, pelo amor de Deus. Falar o que é de Jamile, gente? Ai, meu Deus. É o concurso. Todo mundo ama essa menina, enfim. Desde pequena, ela frequenta todos os canais. Pelo amor de Deus. Não tem mais perguntas, mas tem, assim, vários comentários. Canta pai, canta pai, canta pai, canta pai. Vamos, então, uma palinha de pai? Vamos. Pode? Pode, lógico. Pra cantar, eu tô... Já. Me acolhe em teus braços, me chama de filho. É meu amigo, sempre está comigo. Pai, eu te amo. Estar mais perto de ti, é onde eu quero estar. Mais perto de ti, é onde eu quero ficar. Corro para os seus braços, Senhor. Corro para os seus braços, Pai de amor. Para os seus braços, minha mão, primeiro. Corro para os seus braços. Corro para os seus braços. Corro para os seus braços. Canta pai. Ai, é muito bom. Gente, olha, quem já teve a oportunidade de ir no show, alguma apresentação, em algum culto, congresso, festividade, enfim. Vocês sabem muito do que eu tô falando. É bom demais, né? Toca a gente mesmo. É, realmente. Olha, Jamile. Que bom. É uma benção. Amém. Acho que uma benção define bem, né? Uma benção. Parece bem repetitivo, mas é uma benção. Vamos falar da tua relação com as redes sociais. Hoje, o Facebook, a última vez que eu vi, eu não sei se eu estou enganado, são quase 5 milhões. É isso? Quase 5 milhões. Fiquei confuso entre mim. Eu falei, não, meu pessoal, né? Meu pessoal é o nome da menina no Google de imagens. Tem quase 5 milhões de pessoas. Como que é, Jamile? Quase 5 milhões de pessoas curtindo uma imagem que não é um personagem de uma novela, não é um personagem de uma peça publicitária que fez sucesso. É você, a tua voz, a tua música, a tua adoração. Como é ter essa legião? Olha, eu acho que eu acho uma responsabilidade, assim, porque eu sempre, eu tenho que ficar atenta às coisas que eu estou postando, porque eu sei que tem muita gente vendo aquilo, muita gente vai ler, ou como as pessoas vão interpretar. Mas eu gosto, ao mesmo tempo é muito bom a gente poder espalhar... Se torna um veículo de comunicação já, né? Com certeza. No seu caso, que é muita gente. É, com certeza. E é bom poder saber que alguma mensagem, ou alguma coisa, música, ou qualquer coisa que eu postar ali vai ser visto por tanta gente, assim. Então, eu acho muito bom. Isso, a rede social aproximou a gente muito, né? As pessoas, ficar em contato mais direto. Então, eu gosto. E você posta mesmo, eu acho legal. Não tem esse papo de o assessor posta. Não, é a Jamila mesmo, como diz na África. É Jamila. Como você sabe disso? Eu sei, porque eu sei. Você acha que da vez que eu te entrevistei eu esqueci? Está tudo na cachola aqui. Não esqueço de nada. Verdade. Nada. Vamos para mais perguntas? Vamos. Porque hoje eu quero ler todas as perguntas, juro, porque eu sempre enrolo aqui e o programa é feito para vocês mesmo. É o seguinte, pergunta do Davi. Jamile, no momento... Jamile, Jamile, ela está ao vivo, gente. Estou toda empolgada. Ó, você tem parceria com alguma gravadora? Quem que distribui? Como que é, Jamile? Esse meu novo projeto, ele está independente. Acho mais legal. Pela primeira vez, porque eu fiquei durante... Desde que eu comecei, na verdade, eu estava em alguma gravadora. Fiquei 10 anos em uma, na Line Record. Você ficou 10 anos na Line, Jamile? Eu fiquei 10. Tudo isso? Tudo isso. É. Estou ficando velha. 10 anos. É muito tempo. Está começando agora. Eu fiquei 10 anos na Line. Eu fui para lá, eu tinha 9, né? Tinha 9 anos. Nossa, Jamile. Eu não fiz ideia. Fiquei até os 19. Depois da Line, você teve passagem para alguma outra? É, eu fui para Som Livre. Fiquei lá uns 2 anos, mais um ano, né? Uns 2 anos, mais ou menos. E depois eu passei, eu fui para a Sony. A última que eu passei foi a Sony. Injoada, né? Ela não gosta dessas coisas, gente. Ela é super simples. Ela não é. E aí, esse projeto a gente fez independente, primeira vez. Está lindo. E ficou... Está sendo uma experiência... É tudo novo, né? Uma experiência super nova. Visual novo. Como que é? Jamila gosta de mudar. Eu já percebi. E um está melhor do que o outro. É impressionante. Todos te compõem muito bem. Por exemplo, essa foto aqui é magnífica, né? Ah, eu estava cheio... Eu estava com... Chama twist. É... Parece tranças, né? Parece tranças, é. Parece? É. É quase igual. E aí... E como que é, Jamila? Eu gosto de mudar, gente. A gente tem curiosidade. A gente te dá na telha, você fala... Mãe, ficou de tranças. Mãe, oi? É, gosto de mudar. Como é que é? Quem convive com você? Como que é? Dá uma enjulada. Aí eu quero mudar. Aí eu... Não sei, eu estava... Nossa, eu já tive vários tipos de cabelo, assim. Tipo, muitos tipos. E... Esse está incrível. Todos ficam incríveis. Não, mas esse é o meu preferido. Porque a Jamila é muito classuda, elegante, chique, né? Esse é o meu preferido. E aí eu resolvi usar meu cabelo natural, gente. E pronto. É isso, né? E clarei um pouquinho e... E como ela mostrou a internet de cabelo super com movimento. Dia do meu aniversário. Lindo aquele vídeo. Muito legal. Super original. Incrível. E aí no dia do meu aniversário, eu... Ah, já que eu estou fazendo aniversário e uma idade nova, vou mudar de novo. Pronto. Aí mudei. E como que as pessoas que estão à tua volta, os profissionais, enfim, né? Porque você não faz tudo isso sozinha, deve ter o braço direito, o esquerdo, a mãe, todo mundo sabe que está presente o tempo inteiro, essa lindeza. Como que é? Você acorda e fala assim, gente, segura aí que eu vou mudar o cabelo. Para gravadora, processor, como que é? Porque tem situação de imagem, né? Agora que eu não sei gravadora, é melhor ainda. Eu vou mudando e pronto. Assim, eu falo que eu quero mudar e mudo. E está linda, loira. Bom, você que está chegando agora ao Jean Rios Entrevista de hoje, tenha a honra de receber essa pessoa abençoada. Eu estou brincando, mas de fato é. Eu sou fã, acompanho o trabalho há muito tempo. Não é só um elogio de quem está no ar aqui dividindo esse momento com ela, não. É de quem realmente acompanha esse trabalho. É de quem tem a vida edificada através dos seus louvores. E nos momentos que eu estou triste, assim, ou que eu quero simplesmente adorar o Senhor, agradecer pela vida, pelas oportunidades, é Jamila que está no meu carro, que está no meu computador, que está no meu celular, enfim, que está na minha vida o tempo inteiro. Que bom, que feliz. Você está presente o tempo inteiro. Você viu que eu estava cantando uma música que é bem antiga, né? Só fã sabe. Tem coisas que só fã sabe. Antiga. Eu tinha, gente, é sério, eu tinha uns 11 anos quando eu gravei aquela música. Um rapzinho muito legal. Dá uma palhinha para a gente, para as pessoas terem noção do que eu estava cantando. Calma, deixa... É... A parte que eu... Eu posso lembrar para você, se você esqueceu da... Se alguém te oferecer uma parada esquisita... O que é? Se toca? Disfarça e vai embora. Vai embora e diz para a droga, estou fora. O Teco de Deus te roubar o teu sonho de amanhã. Mas a parte que eu canto é mais legal. O que é? Quer viajar? Pegue o caminho da luz. Quer se ligar? A dose mais forte é Jesus. Se você pode, diz comigo agora. Droga, estou fora. É incrível. São todas as letras. São incríveis. É. Perto de Jamile. Fando até vergonha. Meu Deus. Jamile. Oi. Eu quero saber o seguinte. Eu fiquei pensando esses dias. O nosso mercado gospel, ele cresce a cada dia. Cada vez mais tem mais pessoas inspiradas. Até mesmo nas outras, nas que já trabalham há muito tempo. Enfim. Eu fiquei pensando, você é uma das poucas cantoras que consegue transitar por todas as mídias. Você consegue ir no programa do Ratinho, no programa do Raul Gil. Enfim. Você fala com todos os públicos. Qual que é essa sensação? Como que é essa sensação? Descreve pra gente. Saber que é tudo universal. Você consegue transitar e que é muito bem recebido em todos os lugares. Olha, eu tenho que agradecer a Deus, assim, sempre. Mas por isso também. Eu, quando... Na época que eu estava no Raul Gil, não podia cantar música evangélica. Era bem, assim, fechado. Era bem restrito. E eu optei por cantar músicas em inglês. Eu cantava as músicas da Whitney Houston. Aquelas músicas que vocês sabem. E isso, eu acredito que eu fiz parte desse movimento, que a gente pode dizer assim, de abrir mais espaço pra música evangélica na televisão, né? O Raul foi um dos primeiros, assim, a dar essa abertura. E aí, depois que eu saí de lá, eu gravei as minhas CDs. As pessoas voltavam cantando as minhas músicas. Então, foi uma coisa muito legal. O povo que assistia o programa, nem todos eram evangélicos. Então, acho que por isso também já vem essa abertura, assim, assistia todo mundo, né? Então... E acho que pelas letras também, né? Também, também. As músicas que eu canto têm meio que uma linguagem universal, assim, certo? Por todo mundo. Então, eu fico feliz, assim. Eu vou por tudo quanto é lugar. Às vezes a gente passa pelos lugares de gente que eu fico... Não me conheço. Não me conheço, não me conheço. Não me conheço, vem falar comigo. Então, eu fico feliz, assim. É muito legal. Como na Angola, por exemplo, né? Que você pensou que ninguém iria te conhecer. É, que ninguém iria conhecer. Outro continente, né, gente? É longe, nada a ver com o Brasil. A gente chegou lá e todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia as músicas, todo mundo cantava junto. E te chamavam de... Jamila. Jamila. E Jamila está, assim, aqui, ao vivo com a gente. Manda sua pergunta aí embaixo, não pede tempo no outro, que daqui a pouco eu vou ler porque tá chegando. Deixa eu já ler, porque senão começa a acumular. Vamos lá. Pergunta da Mariana. Jamila, parabéns pelo programa. Sempre com convidados muito legais. Muito obrigado. Sempre convidados legais, né? A galera da internet gosta de vir falar aqui com vocês. Não comigo, porque eu faço só a ponte mesmo. A Jamila é linda, canta muito. Parabéns. É só um elogio. Muito obrigado. Viu, Mariana? Beijo, Mariana. Aí tem aqui o Davi. Como você vê a crítica dos outros ao seu respeito? Para que ninguém critica a Jamila e que... Gente, ô Deus. Critica, eu tô falando pra mim. Peraí. Algum profissional já veio, de repente? Vamos por esse caminho. De repente te dá alguma dica ou vem só te perguntar, porque a sensação que eu tenho é que você tá apta a falar assim, ó. Pode subir mais o tom aí, você não tá com o timbre meio, né, irmão? É ao contrário? Como que é? Olha, às vezes a gente troca ideia, né? A gente troca informação. Eu aprendo com eles e vice-versa, assim. Mas tem gente que critica, assim. Sempre tem alguém falando alguma coisa. Eu não consigo acreditar. Um minuto? Desculpa, já tá criticando a gente. Faltou um minuto. Sério? Essa é uma crítica chata. É, ele levantou o dedão assim. Um minuto. Isso é ruim, gente. Eu tinha que perguntar um monte de coisas, gente. Tem um minuto. Pois é. Fiquei até perdido agora. Jamile, é o seguinte. Eu não consegui gravar com todas as pessoas, que com certeza tem muito a dizer, ou tem alguma passagem com uma música tua, ou enfim, em algum momento dessa vida. Eu queria saber o seguinte. Você tem muita gente pra agradecer. A tua mãe não precisa, porque, enfim, você vai agradecendo em parcela durante a tua vida inteira. Você vai agradecendo essa bênção, que é a tua mãe. Mas quem são as pessoas que você gostaria de agradecer, que fizeram toda a diferença, que foram... Nossa, tem muita gente. Muita gente. Eu tenho que agradecer ao Raul Gil sempre, né? Raul, Raulzinho, que a gente é parte da família já. E a gente tem uma relação muito boa. Apesar dos... Já tem 14 anos já que eu saí de lá, mas são 14 anos que a gente tem uma relação muito boa. A todo mundo que me acompanha, quase 5 milhões de pessoas que me acompanham lá pelo Facebook. Eu acredito que muita gente orou por mim, pra que eu tiver... Se eu tô aqui hoje, eu acredito que eu sou resultado de muita oração, de muita torcida, de muita gente. Tenho que mandar um abraço pro Walter, porque o Walter trabalha com a gente há 14 anos. Né, Walter? Ele é demais. O Walter é o meu assessor. É o homem mais calmo do mundo. É verdade. É verdade. Ele é uma bênção. Não sei como deve ser o Walter nervoso. Não faço a mínima ideia. Jamila deve saber um pouco. Bem na intimidade, lá no fundo, o Jamila deve saber. Mas o Walter, ele tá com a gente há 14 anos, assim, me acompanhou, minha jornada toda, e tá com a gente até hoje. É gente boníssima, um cara super legal. É, eu também. Ele sempre me atende, vocês. Olha, a última pergunta, que na verdade chegaram três perguntas próximas, então uma pergunta que vai encaminhar todas e fazer a junção aí de todas. Certo. Você já conquistou muitos lugares, que eu acho que nem você imaginou, enfim. O que que falta pra você? Onde você quer chegar? Como que é? Fala pra gente. Olha, eu sou uma pessoa sonhadora, assim, eu tenho muitos sonhos e eu espero, eu acredito que Deus vai me fazer alcançar esses meus sonhos, mas eu quero poder, assim, expandir mais o que eu faço aqui no Brasil e pra outros países, ainda outros países que eu já tive, já passei por alguns, mas ir pra outros e poder passar. Passar minha mensagem por lá também. Então, do jeito que eu faço aqui. Isso é, eu acho que é um sonho. Dividir a nossa brasileira com o povo lá de fora, tá bom, a gente pode emprestar, mas tudo bem. Ah, eu tinha falado pro pessoal que a gente tá planejando, provavelmente ano que vem a gente vai ter um DVD novo pra comemorar os 15 anos de carreira. Eu preciso estar nessa gravação. Mas você não precisa nem falar, né? Por favor. Quero estar lá na primeira fila, assim, gritando. Você estará lá. Junto. Jamile, eu só posso te agradecer. Imagina. Muito. Eu agradeço o prazer de estar aqui, obrigado pelo convite. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente. Sempre bom te encontrar. Você recebe a gente muito bem. A virtude que você faz de ser mais um programa, cumprir ali a tua agenda, você não faz ideia que vai muito mais além do que você vem aqui, pôr o microfone e dar uma entrevista. É tão especial o que você deixa aqui pra gente, esse legado que você deixa pra internet. Eu que sou fã, principalmente, eu só posso te agradecer, orar por você, pedir pra Deus continuar te abençoando. Qualquer coisa que eu falar vai ser bombagem. Deus te pague. Muito obrigada, imagina. Obrigada você pelo convite. Você sempre me recebe com todo carinho, toda gentileza. É o mínimo, gente. Isso que ela nem chega aqui, tem aquele camarim especial, frutas e tudo mais, gente. É, eu preciso dessas coisas, gente. Ela é especial. No programa de hoje a gente teve a honra de receber todas as perguntas, não fiquem bravos comigo, a cantora Jamile. É uma benção, não é? Não foi rápido o bate-papo? Depois eu volto, aí vocês fazem a pergunta de novo, a gente responde. Que bom que veio da boca dela que ela volta, pra não ficar insistindo, né? Tanta coisa, sabe, não tem pra fazer, mas um convite. Gente, muito obrigado. Personalidade, quem é passar por aqui, você sabe disso. Não se esqueça, segunda-feira que vem tem muito mais Janils Entrevista. Continua aí na Flix, sabe por quê? O nosso conteúdo é muito legal e muito bem produzido e você vai entender por que assistindo os nossos vídeos. E também baixa o nosso app. Já está disponível Flix TV. É muito mais otimizado, muito mais prático pra você acompanhar tudo. Até segunda-feira que vem. Tchau, obrigado. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.